Pra gente encerrar aqui e falar do campeonato paulista, que o diretor tá apressando eu, olha só, a gente brinca, a gente se diverte, faz piada com o time do adversário, mas acima de tudo tem que haver o respeito. Nessa semana a gente fez uma brincadeira aí com o time do Corinthians que perdeu pro São Paulo, depois eu tive a informação que saiu uma briga lá em Campo Grande entre as torcidas organizadas. Gente, não tem nada a ver aí essa briga generalizada, não tem nada a ver eu brigar com o meu amigo que é palmeirense, não tem nada a ver eu brigar com o meu amigo que é São Paulinho. Temos que aceitar aí as diferenças de torcida e aceitar principalmente que haja o respeito. É apenas uma partida de futebol que leva o entretenimento e não a violência. Um grande abraço pra todos os meus amigos palmeirenses, inclusive o meu amigo Giba que trabalha aqui comigo, tá certo? Olha só, nessa semana foi anunciado que a Adem vai ser reformada, vamos conferir. O antigo estádio da Adem, que já foi palco de grandes competições em diversas modalidades esportivas, enfim, será reformado. E a pista de atletismo ganhará medidas oficiais. A notícia da reforma trouxe mais ânimo para a fundista Ana Cordeiro, que já conquistou vários pódios no cenário nacional, treinando nesta pista de areia. Quando a gente sai do treinamento daqui pra correr numa pista emborrachada, o atleta vê totalmente diferença, a pista é perfeitamente boa, parece que você chega lá, parece que você tá voando, é outra coisa. Isso é uma grande conquista para nós atletas, né? Isso requer que todo o trabalho que a gente tem feito aqui, não só comigo também, como os outros atletas antigos, né? Então, isso é uma conquista não só pra mim, mas como pra todo mundo. Toda a Adem será revitalizada e a pista de atletismo será nos moldes oficiais. 400 metros, 8 raias e toda ela emborrachada, oferecendo melhores condições de treinamento para os nossos atletas. O projeto foi apresentado pela Prefeitura de Três Lagoas e, de acordo, segue os trâmites burocráticos. O local ganhará novos ares e modernização. Para quem trabalha com os atletas, como o professor Reinaldo, que já revelou outros atletas medalhistas, Três Lagoas merecia uma pista oficial para o atletismo. E com melhores condições de treino, o nível dos atletas também irá subir. E, de acordo com o técnico, assim, os atletas de Três Lagoas poderão conquistar as competições nacionais, mas como as internacionais, como explica o técnico. Em questão do piso, né? Em questão de treinamento e de competição, a diferença é bastante grande, entendeu? Porque até na fase de treinamento, de competições, aqui na pista, a gente trabalha com a pista mais... Se pisa, ela dá uma deslizada. E na pista de borracha, através dos pregos que a gente utiliza, ela vai dar uma firmeza maior, vai dar um equilíbrio maior, vai dar uma postura maior de passada, uma amplitude maior. Então, com certeza, essa evolução do estilo de corrida do atleta, principalmente que nem a Aninha mesmo, mas sempre ela trabalha... As competições dela são todas em pistas oficiais, né? Então, a gente analisa pelo sistema das competições, ela vem tendo evolução a cada competição, entendeu? Então, a gente treina forte aqui. De um lado, até, para a questão de motivação para ela, é muito grande, favorável, porque ela sai de uma pista e os concorrentes dela treinam em pista bem melhor do que ela, né? Mas nada disso abala ela e, com certeza, a evolução que os nossos atletas vão ter, treinando uma pista aqui oficial, se Deus quiser, né? A gente vai evoluir muito mais em competições nacionais e até internacionais, que é o nosso objetivo. O novo estádio da ADEM vai atender diversas modalidades e beneficiar os atletas que precisarem utilizar o espaço. O projeto, em breve, entra na fase de planejamento e licitação. Vale lembrar que o estádio da ADEM será referência para a prática do atletismo e suas modalidades. E a nova geração de atletas irão contar com toda a infraestrutura. O técnico Alex, que já foi atleta de Três Lagos e precisou sair da cidade para competir e estudar, explica que esse espaço irá ajudar a manter os nossos atletas em casa. Nossa, é uma referência muito grande, né? Porque, na verdade, um atleta, uma criança, como começou, como eu comecei, como a Aninha hoje é um destaque da cidade, nós começamos uma pista de terra, onde desliza para correr, onde a gente não tem uma referência de como funciona uma pista de borracha de verdade. E quando a gente chega a se classificar para um campeonato brasileiro, o que é possível aqui dentro, né? A gente treinando mesmo nessas condições de terra e tudo mais, o treinamento é tão focado que acaba que revela atletas para um brasileiro. E quando o atleta vê uma pista de borracha, até a gente brinca que flutua, né? A Aninha sempre fala isso e os outros atletas sentem essa diferença mesmo. Flutua lá. É bem bacana.